Ela está de volta para novas aventuras no Casa e Cozinha. Verónica Zumalacarrégui vai embarcar em experiências inesquecíveis na nova temporada de Comer Pelo Mundo. A viagem pelos sabores e a descoberta dos segredos mais bem guardados da gastronomia vai começar. Comer Pelo Mundo, de segunda a sexta, no Casa e Cozinha. Inspiração para a vida.